18 horas 42 minutos, segue o Legalzinho por aqui, agora vamos para o quadro Rádio Guesla e hoje a gente vai falar de uma rádio que teve uma grande importância na história do Brasil porque teve uma capilaridade gigantesca em todo o território nacional, estou falando da rádio Cidade do Rio, nós temos aqui na trajetória o slogan talvez mais marcante, mais marcante da história da Rádio Cidade foi a Rádio 10 da Cidade, a Rádio 10 da Cidade temos aqui a história então aqui pela referência que eu encontro na Wikipedia diz o seguinte foi uma rede de rádio brasileira dos anos 80 liderada pela Rádio Cidade do Rio e seguida por emissoras gêmeas do Brasil foi uma das pioneiras na formação da rede de rádios via satélite, desde os anos 80 a Transamérica já tinha essa ideia de fazer a rede de rádios, que é algo que a Jovem Pan também fez com bastante capilaridade durante muito tempo mas em outubro de novembro a Transamérica do Rio passou a transmitir shows e alguns programas via satélite tais transmissões posteriormente passaram para sua matriz em São Paulo e a Rede Cidade surgiu em 82 integrando as emissoras de Porto Alegre e São Paulo, as primeiras emissoras afiliadas da rede a rádio era coordenada por Alexandre Rouroski e aí nós tivemos, eu falo isso porque em Porto Alegre a gente teve a cidade muito presente foi uma das primeiras afiliadas da rede de uma forma geral aqui nós temos grandes nomes do elenco da Rádio Cidade também, que fizeram parte dessa trajetória e que traz essa vibe jovem e contemporânea para o rádio dos anos 80 e isso traz muita representatividade de colocar o jovem do FM de uma maneira mais presente no dia a dia a cidade tinha muito disso a rede era operada pelo Sistema Jornal do Brasil, que tinha Rio, além da Cidade FM tinha no Rio, além da Cidade FM, a Rádio Jornal do Brasil, a JB FM, a 105 FM hoje emissora própria da Rede Aleluia seu público era jovem, tocando predominantemente pop rock inovando no estilo descontraído dos seus locutores seus principais programas eram Amnésia, Saudade Cidade, Cidade Idade 10 é verdade, Cidade Idade 10 é espetacular só se for dance, nossa, só se for dance eu ouvi muito as vinhetas também eram o diferencial da rádio, foram produzidas nos Estados Unidos e até hoje tocam em algumas emissoras nos anos 90, a rede foi desfeita por uma série de fatores inclusive a crise no Jornal do Brasil especificamente no Sistema Jornal do Brasil, que nessa época coordenava a rede de rádios mas a rádio continuava forte, meio que em todo o Brasil em todas as emissoras que tinha, ela continuava sendo uma emissora bastante forte e nesse contexto nós temos essas mudanças sendo feitas algumas mudaram de nome e programação, como as de São Paulo, Salvador, Campinas e João Pessoa e algumas optaram por outras redes, como a de Recife, hoje Jovem Pan FM outras rádios mantiveram a marca Cidade após a afiliação como a de Fortaleza, até 2001, quando virou Maxi Rádio e a de Porto Alegre, que era a emissora própria até 1990 tendo sido adquirida pela RBS e extinta em 2015 dando lugar a Farroupilha e hoje a 92 FM e a de Juiz de Fora, a que mais preserva o estilo antigo da programação de rede e a de Cuiabá, hoje afiliada à Rede Aleluia também a de Manaus e a de Natal, que alterou o slogan para a rádio classe A da cidade em razão da mudança de público-alvo em Manaus a emissora ainda se utiliza das vinhetas da época da rede Cidade durante toda a programação, o que se tornou sua marca registrada provavelmente das emissoras atuais é a que mais se assemelha ao que foi a programação da rede Cidade com exceção do estilo musical que é pautado na música brasileira então nós temos hoje a emissora independente no Rio 102.9 FM como emissora independente hoje no Rio e teve o funcionamento de 82 a 94 no Rio em São Paulo, hoje a Band News FM a emissora própria da Band e nós tivemos as emissoras Brasil afora 92.1 aqui em Porto Alegre que foi a emissora que foi a época que eu particularmente como ouvinte mais ouvi a Rádio Cidade do Rio Grande do Sul também teve muitos nomes importantes como Arlindo Sassi e Mauri Grando também o Arlindo Sassi hoje está de volta na Rádio Continental do Grupo Pampa aqui de Porto Alegre com o Love Songs que é o programa clássico da cidade com o Arlindo Sassi nessa época dos anos 90, anos 2000 o Love Songs é aquele programa típico que sempre existiu em rádios de todo o Brasil com músicas românticas, traduções de músicas e muito mais que faz parte do Rádio FM brasileiro e que hoje ainda faz um sucesso importante junto com vários segmentos principalmente segmento de nostalgia hoje ouvir o Love Songs da Continental com o Arlindo Sassi é se transportar para a cidade dos anos 90 e dos anos 2000 que tinha aquela gloriosa vinheta inicial de Love Songs are back again espetacular, espetacular enfim, Rádio Cidade foi muito importante na trajetória da música brasileira do Rádio FM do Brasil também ensinou muita gente a fazer Rádio FM e fica na memória afetiva de todos os brasileiros inclusive vou conferir depois essa versão de Manaus que traz ainda as vinhetas originais produzidas nos Estados Unidos pela Rede Cidade e que tinham um charme, uma elegância muito legal vamos seguindo com o legalzinho para chegar agora ao encaminhamento final do programa neste sábado da Rede Guesla muito bem, seguimos por aqui agora para os comentários finais da nossa gloriosa noite de legalzinho aqui na Rede Guesla o Eduardo Henrique o Eduardo, obrigado pela companhia o Jefferson dizendo eu ouvi essa fanfic milhões de vezes mas nunca entendi de onde surgiu obrigado por desmistificar essa lenda urbana da TV brasileira Junior Guesla é isso aí estamos aqui para isso acho que é por isso que a Selena não veio para o Brasil não sabe o que está perdendo olha só complicado né vamos lá ah, quem mais o Guilherme dizendo que a Globo poderia desembolsar uma grana trazer a Selena e fazer um especial de fim de ano da Selena cantando e o Fal comandando né quem sabe poderia ser no especial do Roberto Carlos um encontro entre os dois dançando juntinho já pensou Brasil? vai abaixo vai loucura Jefferson Barros dizendo que uma das rádios que mais marcou a minha adolescência e início da idade adulta adorava ouvir o arquivo do rock tanto no horário matinal quanto no horário noturno conheci muitas bandas através da cidade cara, eu acho que também tem isso né a cidade tinha uma programação local muito forte eu me lembro de acompanhar na época da cidade nos anos 2000 já tocava mais pagode ela era uma rádio muito vinculada e conectada com a... com o momento da juventude né o momento da juventude quem fala já é velho né mas enfim muito conectada com a galera jovem e acho que isso era muito importante assim tinha uma conexão muito forte a Atlântida faz isso hoje muito fortemente né o Alexandre Fetter que é o Emílio Surita do Sul né tem muito esse olhar de renovar a rádio sempre para o público jovem e tentar preservar o público antigo e por isso que é líder de audiência no seu segmento em grande parte dos momentos né Gui Lima dizendo a quantidade de música despejada pelas plataformas de áudio e pelo TikTok deixam a gente meio perdido as rádios ajudam como uma curadoria de por onde começar a conhecer e entender essas novas músicas sem sombra de dúvida cara eu acho que o rádio é e será ainda a plataforma que mais vai resistir ao tempo cada vez mais a gente tem o rádio como algo muito forte na história do Brasil e eu acho que ele vai continuar sendo vai continuar tendo essa importância eu até hoje e olha que eu vou envelhecendo e continuo tendo prazer em escutar rádio assim em casa mesmo através da Alexa né tem ainda meu aparelhinho de rádio ali que eu adoro também mas continuo ouvindo pela Alexa também por outras plataformas e eu acho que isso vale muito a gente ressaltar né o Gustavo pergunta o seguinte Gerslow que a televisão tem melhor que a internet se é que isso hoje seja possível cara eu acho que é a penetração principalmente né a televisão ainda tá presente nos rincões do Brasil e isso a internet ainda não conseguiu chegar né e tem essa característica assim acho que a televisão também tem uma estrutura que permite a transmissão via satélite que não depende da internet por exemplo também é algo que ainda tem uma característica forte eu por exemplo vou citar um exemplo pessoal eu ainda tenho televisão aqui em casa pra conseguir assistir a TV local principalmente pelo fato de que eventualmente quando dá uma chuva forte a internet adeus na minha região né e a televisão aguenta o tranco então tem isso ainda acho que um dia isso vai ser um problema corrigido mas aqui no Rio diz o Jefferson Barros em seus últimos anos no dial a cidade se abriu um pouco mais pro pop pro reggae e pra MPB mas continuou tendo um estilo bem linear diz o Jefferson Barros é isso aí e tinha esse vínculo muito forte com o comunicador local também isso que era muito legal da cidade de uma forma geral então é isso meus amigos queridos vamos terminando por aqui deixa eu perguntar vocês vão pro pauta livre se a gente abrir aqui 15 minutinhos de pauta livre vocês vão comentem aqui no chat pra eu saber se vale a pena a gente abrir esse momento ou não comentem por aqui quero ver quero ver quero ver quero ver quem vem quem vem para este grande momento vamos ver aqui Jefferson vai o Gustavo vai também Guilherme Lima como ignorar uma pauta livre é isso aí muito bem glorioso Guilherme Lima mandando mais uma figurinha de membro da Rede Guesla você pode ser também tá certo vamos encerrando por aqui o legalzinho deste sábado e a gente chega já já com o pauta livre e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti